Vamos falar agora sobre dicas de lazer e cultura para o seu fim de semana? Nossa agenda, ó, tá sim, tá bombando de atrações. Dá só uma olhada aqui comigo, vamos ver? Hoje, a partir das 3 horas da tarde, em Rio Preto, tem um festival de música com 10 atrações. Quem abre a festa às 4 horas é o cantor Kevinho. Tem também Jorge e Matheus. Gustavo Lima e muito mais. A entrada é paga. Um pouco mais tarde, às 8 da noite, na Casa da Cultura Raquel Doss, em Ilha Solteira, tem a apresentação do espetáculo Fotolítero Musical. A apresentação estimula a imaginação, os sentimentos e incentiva o desenvolvimento cultural das pessoas. É de graça. Amanhã, às 10h30 da manhã, no Sesc de Catanduva, tem a apresentação do espetáculo Zeppelin, ou o balão que nunca existiu, é de graça também. Sobre a amizade entre um cachorro e um menino que tem o sonho de voar de balão. Em Presidente Prudente, amanhã tem a peça A Cuca Fofa de Tarsila. O espetáculo, que é de graça, será apresentado no Sesc Termas, às 3 da tarde. E para encerrar amanhã, às 4 da tarde, em Birigui, tem mais teatro. O espetáculo Riscos e Rabiscos será apresentado no Sesc da cidade e a entrada é de graça. Aproveite. Para pegar os esboços! Ai, meu dedo! Muito legal. Opções para toda a família, para todos os gostos e também todos os bolsos.